Muito legal! É nada! Das que eu mandei até aí, galera! Eu tinha prometido vocês! E tá tudo legal! Que mãe das que eu mandei até aí, ó! Uh! Calorão! Que eu mandei até aí, ó! Falou, galera! Tudo de bom! Aqui, mano! Gente que eu mandei até aí, ó! É! Voltei!